O referencial seguinte representa os cinco primeiros termos de dois dados padrões. Na caixa de resposta, temos diferentes afirmações sobre os dois padrões. Escolhe todas as afirmações corretas. Então, para cada ponto, este ponto aqui, isto representa a sua coordenada horizontal, é o primeiro termo do padrão A, que é 4. E a sua coordenada vertical é o primeiro termo no padrão B, que é 1. E depois podemos também fazer isso para os outros pontos. Então, basicamente, vamos descobrir quais são os valores. Então, temos o padrão A e depois temos o padrão B. O primeiro termo do padrão A é 4. E quando o padrão A é 4, o primeiro termo do padrão B é 1. O segundo termo do padrão A é 7. E quando o padrão A é 7, o padrão B também é 7. O terceiro termo do padrão A é 10. E o padrão B é 13. E depois do quarto termo, o padrão A é 13. E o padrão B é 19. E depois, finalmente, o quinto termo. O padrão A é 16. E o padrão B é 25. Mesmo antes de olhar para isto, vamos pensar acerca destes padrões aqui. Então, parece que o padrão A começa em 4 e aumenta 3 de cada vez. Para ir de um termo ao próximo, apenas temos que somar 3. E para o padrão B? Bom, o padrão B começa em 1. E em cada termo, parece que estamos a somar 6. Então, quando o padrão A aumenta de 3 em 3, e vamos andando na direção horizontal, considerando que o padrão A é representado no eixo horizontal, vamos aumentando 6 no eixo vertical. E vemos isto aqui. O padrão A aumenta de 3 em 3. Aumenta de 3 em 3 de um termo para o seguinte. E enquanto esse aumento é de 3 em 3, no padrão B, esse aumento é de 6 em 6 de um termo para o seguinte. O padrão B aumentou 6 de um termo para o seguinte. E verificamos que continua a fazer isso. Vamos pensar agora sobre o que temos aqui, para ver qual destas afirmações efetivamente se aplica. Para cada termo no padrão A, multiplica o termo por 2 e depois subtrai 7. para obter o termo correspondente no padrão B. Então, vamos ver se faz sentido. De acordo com isto, se isto fosse verdade, deveria poder pegar nisto, multiplicá-lo por 2 e subtrair 7 e obter aquilo. Então, vamos ver. É 1 igual a 2 vezes 8 menos 7? Desculpem, 2 vezes 4 menos 7? Então, 2 vezes este número? 2 vezes 4 menos 7. Bom, 8 menos 7 é igual a 1. É isto aqui igual a 2 vezes este 7 menos 7? Bom, sim, é igual a 7. É 13 igual a 2 vezes 10? 2 vezes 10 menos 7? Sim, 20 menos 7 é 13. É 19 igual a 2 vezes 13 menos 7? 26 menos 7 é 19. É 25 igual a 2 vezes 16 menos 7? Bom, 32 menos 7 é 25. Então, esta primeira afirmação está correta. Para o termo correspondente, o valor do padrão B é 2 vezes o valor do padrão A menos 7. Agora, vamos olhar para a segunda afirmação. Os termos do padrão B são sempre maiores ou iguais do que os termos correspondentes do padrão A. Não, isso não está correto. É verdade para alguns termos. Aqui, no terceiro, quarto e quinto termo, ou, na realidade, para o segundo, terceiro, quarto e quinto termos. O padrão B é maior ou igual que o padrão A. Mas, para o primeiro termo, isso não está correto. O padrão A é maior. Logo, isto está errado. Para ir de cada ponto para o próximo, precisamos mover 3 unidades para a direita e 6 unidades para cima. Bom, é exatamente o que estivemos a falar. De um termo ao seguinte, no padrão A, ao longo do eixo horizontal, fomos aumentando de 3 em 3. Enquanto que, no padrão B, que está representado no eixo vertical, fomos aumentando de 6 em 6. Então, movemos 3 para a direita e 6 para cima. Então, isto está certo. Os segundos termos de ambos os padrões são 7. Bom, sim, vemos isso aqui. Os segundos termos são 7. Temos 7 aqui e temos 7 ali. Então, isto também está correto. Assim, a única afirmação que não se aplica é a segunda. Isto não está certo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.